Opa, tudo bem? Hoje eu vou montar aqui um Holy Grail, o santo graal do CSS. Quando a gente começou a construir layouts com CSS, abandonou as tabelas, lá no final de 98, começo de 99, o pessoal começou a ver o que era possível fazer usando CSS. E o layout básico, assim, que todo mundo queria construir, era o famoso layout de três colunas com cabeçalho e rodapé. É um layout super comum, todo mundo já teve que fazer um desse, né? E na época, esse era um negócio tão buscado, e era tão complexo fazer, o CSS estava só começando e tal, que a galera deu o apelido para isso aí de Holy Grail, o santo graal. Se você conseguisse fazer o santo graal, quer dizer que você conseguia fazer qualquer coisa e tal. E aí eu queria escrever hoje um Holy Grail com o CSS classless, quer dizer, eu não vou escrever nenhuma classe, só markup semântico e formatar. Não é nada muito difícil, você vai ver que é bem fácil, e a ideia não é exatamente ensinar como faz, mas justamente mostrar como é fácil trabalhar com um grid layout para fazer esse tipo de coisa, legal? Então vamos lá. Então, holygrail.html Então aqui eu falei que ia ser classless, né? Então, só markup aqui, eu vou ter um main, dentro do main eu vou ter um header, conteúdo do header. Depois eu vou ter um nave, navegação principal. Depois eu vou ter um article, Conteúdo principal da página, depois um aside, e por fim um footer. É isso, né? Vamos abrir esse negócio no navegador. Está aqui, aumentar aqui um pouquinho a fonte aí, para a galera do celular poder acompanhar. Está aí, está funcionando, legal. Aqui não tem hot reload, não tem nada disso, então vamos só escrever, a gente vai lá, dá F5 e vamos ver o que acontece. Bom, não vou usar nada, nem o framework, não vou importar nada aqui, nada disso. Então eu vou fazer um reset bem básico aqui. E asterisco vai ter margin zero, padding zero, e box sizing border box. Ok? Isso aqui vai só colar as coisas lá no canto. E aí vamos formatando de cima para baixo. começar com o main. O main vai ter max width de 960 pixels, por quê? Porque sim, pode pôr o tanto que você quiser aí. O body vai ter display flex e place items center. Acho que é assim que faz, hein? Deixa eu ver. Não sei, acho que não é place items. Opa, não é... Ah, acho que é isso mesmo. A questão é que esse main aqui... Não, não é. Então não é display flex que eu tenho que usar aqui, é display grid. É grid, é isso aí. Sempre confundo os dois, hein? Você confunde também? Deixa um comentário aí. Legal. Então está aí, conteúdo centralizado no body. O main... Ah, deixa eu formatar os caras dentro dele, só para a gente visualizar melhor. Então os elementos dentro do main vão ter borda 1 pixel sólida preta e vão ter padding 15 pixels. Assim, porque aí dá para ver os caras lá dentro. Então o main vai ter esse max width e o main vai ter width de 100%. Tá aí. Então o width é 100%, mas se você começar a crescer muito, ele não funciona. Ah, olha aí que coisa, hein? Não funciona ou sou eu que estou dando zoom demais, né? É, cego zoom. Pode crer. Então vai sem zoom aqui nessa janelinha, pessoal. Você já leu o conteúdo, você já sabe o que tem lá. Muito bem. Agora aqui o main, ele vai ter um display grid. E ele vai ter grid template columns, colunas. Então vão ser três colunas. A primeira coluna vai ter um min max de 150 pixels. Então a largura mínima dela vai ser 150 pixels. E a largura máxima vai ser uma fração. A coluna do meio vai ter três frações. E a última coluna vai ter 200 pixels e uma fração. Vamos ver onde eu errei. Vamos ver onde eu errei. E aí, olha lá. Já está formando o layout. Legal. Agora o header. O header eu quero que ele ocupe toda a largura. Então ele vai do um, dois, três, quatro. Ele vai da divisão um até a divisão quatro. Então aqui eu vou fazer assim, olha só. O header vai ter grid column, gui um até quatro. E o footer a mesma coisa. Vou encarregar aqui. E está lá, olha só. O header lá em cima. As três colunas aqui. O footer aqui embaixo. Legal. Também posso fazer o seguinte, olha só. No body. Não, nem preciso. Aqui, olha. No main. Eu vou colocar uma altura mínima de 100 VH. Está aqui. Então ele ocupa a altura toda. Se o conteúdo for maior, como isso aqui é uma altura mínima, ele pode crescer. E pode ter rolagem. Não tem problema nenhum. Mas se não tiver rolagem, o rodapé vai ficar lá embaixo. O header vai ficar aqui em cima. Só que eu queria definir tamanho para eles. Então aqui eu defini já as larguras das colunas. Agora eu tenho que definir a altura das linhas. Então a gente vai fazer assim, olha só. Grid template rows. As linhas vão ter 120 pixels, uma fração, 120 pixels. Vou recarregar. E está lá. Está feito. Responsivo. Funciona também na altura. O nosso layout Holy Grail. Aí vocês viram aqui que o meu markup ficou super simples. Não tenho divs alinhados. Não preciso de div dentro de div. Nada disso. Meu CSS ficou super simples aqui. Você está vendo que escrevi bem pouco código. Cabe em uma tela de rolagem aqui. Então é realmente bastante fácil construir esse tipo de coisa hoje. Legal? Grid é um negócio que já não é novo. Já tem um tempo que a gente está usando aí. Mas eu vejo muita gente ainda apanhando disso. Não usando. Usando float para fazer layout, etc. Ou usando o grid, mas sem entender direito como as propriedades funcionam. Misturando grid e flexbox. Então dá uma estudada aí, cara. Vale a pena. Vale muito a pena. Vai ser muito produtivo. Principalmente grid. Flexbox dá para fazer mais coisa do que grid. Flexbox dá para fazer umas coisas muito, muito legais que com grid você não consegue. Só que 90% do tempo você faz layout que resolve com grid. E grid é muito mais fácil de aplicar. Tem muito menos regra. Faz isso aqui que você está vendo. De um jeito muito simples. Então começa por grid. Estuda grid primeiro. Você vai ser feliz estudando grid. Legal? É isso aí. Deixa seu comentário aí. Diz o que você achou. Isso é ouro para a gente. Por favor. Valeu. Tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma